Estamos aqui mais uma vez unidos para dar um recado e pedir a sua doação. A pandemia do coronavírus mudou a vida de muita gente e a fome atingiu milhares de pessoas em todo o estado. O momento é de união, de solidariedade e acima de tudo, de muito amor e empatia. Um discurso único, ético e a favor da sociedade e de gestos que façam a diferença e nos ajudem a salvar vidas. Nesse momento difícil, temos que olhar para o próximo e pensar na coletividade. De uma coisa você pode ter certeza, unidos sairemos mais fortes e preparados para enfrentar o que vier. Doe, a vida é o mais importante.